Quais são os critérios que eu preciso conhecer sobre o ATA? Então, vamos lá. O primeiro tópico do ATA ou TCA. Primeiro tópico, ele é concentração dependente. Concentração dependente. O que isso quer dizer? Que quanto mais ATA eu colocar na minha pele, mais ele vai dar frosting. Mais necrose ele vai fazer. Mais profundo ele vai penetrar. Então, um dos critérios importantíssimos que você, profissional, tem que entender que quanto mais concentrado o ATA for, mais vai ser a ação dele. Mais frosting, mais necrose, mais profundo ele vai penetrar. Mais profundo, maior a agressão, maior o tempo de recuperação, maior o risco de intercorrências. Então, aqui começa a nossa primeira preocupação. Segunda, ele é camada dependente. Se eu aplicar uma vez o ácido tricloracético, ele vai me dar uma ação. Se eu aplicar novamente o mesmo ácido na mesma concentração por cima daquele frosting, ele vai somar o frosting e vai aprofundar ainda mais a lesão. Então, esse ácido, ele depende de duas situações. Quanto que eu estou aplicando 10%, 20%, 35% e quantas camadas, qual a quantidade de ácido que eu estou jogando. Se você pegar o ATA 20% num cotonete que introduz pouco ácido na pele e aplicar na pele, ele vai te dar um padrão de frosting. Se você pegar o pincel, umedecer o pincel encharcado e vir na pele ou uma gase muito encharcada na pele, você está colocando mais ácido na pele. O padrão de frosting é diferente. Então, se você souber a concentração e o número de camadas, você precisa de um padrão, você sempre vai ter a mesma resposta. A gente fala que o ATA não é técnica dependente. Qual é a técnica para aplicar o ATA? Não tem. Você precisa de um parâmetro. Qual que é o seu parâmetro? Primeiro, concentração. Segundo, camadas, quantidade. Quanto que você está colocando ali naquele paciente? Então, a gente precisa padronizar isso para que você tenha reprodutibilidade, perfeito? Esses são os primeiros parâmetros. O ATA é autoneutralizável. Quando ele dá o frosting, ele praticamente foi todo consumido. Quanto tempo para o ATA se autoneutralizar, Márcio? De 30 a 120 segundos. De 30 a 120 segundos. Vamos traduzir isso em realidade. Eu apliquei o ATA na pele, ele começa a agir e ele começa a aparecer o frosting entre 30 e 120 segundos. Isso vai me mostrar a sua ação causando a desnaturação da proteína. Márcio, mas se eu usar o ATA a 5%, eu vou gerar um frosting autoneutralizável? Você concorda comigo que um dos padrões é a concentração? Se você colocar pouco ATA, você vai ter um frosting bem suave ou às vezes quase inexistente. Agora, se você colocar um ATA a 20% a 30%, você está colocando um ATA mais concentrado e esse tempo vai ser menor. Então, a gente precisa esperar ele agir. Aplicou a quantidade determinada e espera. Para trabalhar com ATA, você precisa ter paciência. Paciência. Você vai aplicar e vai esperar. O frosting. O frosting. É o seu padrão. É ele que vai te dizer aonde que o ATA chegou. Esse vai ser o seu padrão. De acordo com o esbranquiçamento da pele, eu vou mostrar os padrões daqui a pouco, ele vai te mostrar até aonde que o ATA chegou. Na epiderme medial? Na epiderme total? Na derme superficial? Ou na derme profunda? De acordo com a aparência desse frosting, ele vai te mostrar aonde ele chegou. Márcio, como é que eu sei que chegou aonde eu quero? Vai depender do objetivo do seu paciente. E aí entra o segundo passo. Qual é o objetivo do seu paciente? Ao gerar o frosting e a necrose, o ATA gera a eliminação daquele tecido para o nascimento de um tecido novo, gerando a retração do tecido. Exatamente essa retração vai trazer uma pele nova, mais retraída, com vício maior, esticando a pele. Por isso que ele é o ácido usado para tratamento de fotoenvelhecimento, justamente por conta dessa capacidade dele de causar o nascimento de uma pele nova. Ao gerar esse nascimento, ele gera uma retração esticando a pele. Quanto que você vai fazer de frosting? Vai depender do objetivo que você vai traçar com o seu paciente. Quanto que eu quero? Quanto que eu preciso? Esse meu paciente tem quantos anos? Qual é a profundidade da ruga? Qual é o nível de elastose? A gente precisa fazer uma anamnese criteriosa para que isso aconteça. Para você definir aonde você quer ir. Então a gente tem essa capacidade. Esses parâmetros são importantes para poder avaliar. E aí E aí